Goiás está em primeiro lugar no ranking de novos negócios aqui no Centro-Oeste e na frente também dos estados do Norte e do Nordeste do país. Só em janeiro agora foram criadas mais de duas mil novas empresas. Tá tudo cheirando novo ainda. O Rafael inaugurou essa cafeteria no shopping há menos de dez dias. Ele é jornalista e sempre quis ter um negócio no ramo de alimentos. Desde quando você é um emprego CLT ou quando você vai para o ramo de empreender, eu acho que a falta de experiência sempre te dá aquele receio, né? Mas a partir do momento que você fala, não, eu vou iniciar, eu vou quebrar esse medo, sair do medo e dar o passo, as coisas vão clareando. A gente vai tirando aquela nebulosidade. Só em janeiro foram abertas em Goiás mais de duas mil e trezentas empresas. Número que coloca o estado em primeiro lugar no ranking de novos negócios, não só no centro-oeste, superou também os estados do Norte e Nordeste. E os empresários por aqui estão investindo alto. Das novas empresas, 77 foram abertas com capital superior a 500 mil reais. E os donos são cada vez mais jovens. Em 2021, 6,8% tinham entre 18 e 24 anos. Eles têm empreendido cada vez mais jovens, sim. Eles têm entendido que o empreendedorismo é uma saída também. Nós tínhamos uma cultura muito do CNPJ, do CLT, do concurso público. E hoje o jovem também tem enxergado uma outra perspectiva além dessas, que é empreender e subsistir do seu negócio. Ele explica que há quem abra uma empresa por necessidade, ou quem empreenda pela oportunidade. De qualquer forma, é importante ter afinidade com o negócio. Por que é importante gostar? Porque você vai trabalhar muito mais quando você estiver com o seu negócio do que se você fosse uma carteira assinada. Então você acorda pensando nele, almoça pensando nele, dorme pensando nele. Então você imagina quão triste seria você trabalhar em algo que você não ama, pensando tanto e trabalhando tanto. E uma vez picado pelo bicho do empreendedorismo, corre-se o risco de tomar gosto. Empreender, eu digo que é saboroso. Depois que você experimenta, você sempre quer mais. E assim, nós estamos com essa experiência, já estamos dando um passo para uma próxima. E assim, querendo sempre mais. Até pouco tempo atrás, dizia-se que era difícil abrir uma empresa. O processo hoje é bem menos burocrático. O tempo médio para abrir uma empresa em Goiás é de um dia e dez horas. Com o avanço da tecnologia, com o investimento em tecnologia, e o protocolo do processo totalmente eletrônico, uso da certificação digital, assinatura eletrônica. Então hoje você protocola o seu processo, você tem automaticamente o seu registro na junta comercial, na Receita Federal, nos bombeiros e na prefeitura. E assim, querendo sempre o seu registro, E assim, querendo sempre o seu registro,